Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje, no dia 12 de 11 de 2023, após a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Moisaías, por misericórdia de Deus, ancião na comunidade cristã no Brasil e servo dos meus conservos, companheiros desses irmãos, quais estão trabalhando com grande seriedade, grande equidade, amor, responsabilidade. Este trabalho da comunidade cristã no Brasil é um trabalho de amor, um trabalho de resgate. O Senhor, nosso eterno Salvador, tem dado uma revelação para que nós trabalhássemos para o Evangelho. Nós não acrescentamos a revelação acima do Evangelho, não. A revelação está abaixo do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo nos diz que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu vigor, toda a tua mente. E ele também nos deixou o segundo mandamento em deixar amar o próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, coube uma revelação da parte de Deus, cumprindo o primeiro mandamento, que é amar a Deus, e o segundo mandamento de Jesus Cristo, que é amar o próximo como a ti mesmo. Fazendo esta feita, o Senhor nos revelou a buscar as pessoas mais carentes, menos favorecidas. Fazendo assim, nos mostrou como catadores de latinhas, colocando a pessoa como latinhas, porque a latinha de alumínio, ela é reciclável. Tem como reciclar, fundir e tornar-se novamente um recipiente, para que seja de utilidade própria ou utilidade conjunta. Então, quando o Senhor referiu a uma visão que me deste, é, desde o ano de 2016, 2017, que nós buscassem essas pessoas, qual estava na semelhança de latinhas, jogadas, abandonadas, pisoteadas, umas pelos matos, pelos campos, outras abandonadas pela sarjeta. Trazendo isso para os nossos dias atuais e espiritual, é como aquelas pessoas, qual estava servindo a Deus, mas, de uma certa feita, perdeu a alegria de estar dentro da casa de Deus, por algum motivo. Uns por um casamento que foi acabado, outros por um projeto qual deu errado, outros por ter o dom de Deus, e não foi compreendido, e foi esmagado pelo seu desejo de servir a Deus. Outros até mesmo por pecado, porque a palavra diz, na epístola de João, capítulo 1, 2 e 3, que todo homem é pecador, e o homem que disser que não tem pecado, é mentiroso, e a palavra de Deus não está nele. Então, nós confessemos todos os dias os nossos pecados. Andamos na palavra, como o apóstolo Paulo também disse, que a graça não nos deixa permanecer no pecado. Então, nós não temos permanência no pecado. Não, mas confessemos que somos, sim, errantes e pecadores. Confessemos, como o apóstolo João falou, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem o Senhor Jesus, que é o teu advogado. Então, somente Jesus é o justo, para poder nos advogar entre Deus e os homens. Também, nosso amado irmão Tiago, o apóstolo Tiago, diz, em Tiago capítulo 5, dizendo que a unção também tem o poder de perdoar pecado. Ele diz, está enfermo, chama os presbíteros da igreja, o ministério da igreja, faça a oração da fé, derramando azeite sobre aquele enfermo. O enfermo, pela oração da fé e a unção, salvará, levantará. E se houver cometido pecados, no plural, serão perdoados, no plural. Então, mais à frente, do mesmo capítulo, Tiago continua dizendo que se alguém desviou do caminho da verdade, alguém agora chama ele, converte novamente para o caminho da verdade. Quem é a verdade? Não é a placa denominacional, nem a religiosidade. A verdade é Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, se não por mim. Então, se alguém desviou do caminho de Cristo, e agora retorna para o caminho de Cristo, multidão, não quer dizer um, ou dois, ou três, fala multidão de pecados, lhes serão perdoados, no plural também. Então, nossa igreja, ela não está fundamentada em revelações, sem base da palavra, não. O Senhor revelou nós buscando essas pessoas, novamente, para dentro da igreja, para louvar ao Senhor. Uma vez que nós estamos oriundo de dentro da congregação cristã no Brasil, então aquelas pessoas que saíram de dentro da congregação cristã no Brasil, ela não consegue adequar à Assembleia de Deus, Deus e Amor, pentecostal ou neopentecostal. Essa pessoa, ela fica inválida, ela não consegue cultuar em lugar nenhum, não porque os locais não têm Deus. A pessoa entende que os outros locais têm Deus, mas o habituar de louvar ao Senhor, ela não consegue entrar nas igrejas denominacionais. Por isso, Deus deu uma direção para resgatar estas ovelhas. Nós não estamos aqui pescando em aquário, como muitos dizem. Não, nós não estamos preocupados com os que estão dentro da igreja. A nossa preocupação é os que estão fora da igreja. Por quê? Porque os que estão dentro da igreja, já está em verdes pastos, se alimentando, está feliz. Nós estamos preocupados com aquela que Jesus disse, deixarei as noventa e nove ovelhas e fui atrás de uma ovelha perdida, desgarrada. É essa ovelha que nós estamos atrás. Aquela ovelha que perdeu a liberdade, aquela ovelha que parou de louvar ao Senhor, aquela ovelha que parou de tocar o seu instrumento, aquela ovelha que parou de ser organista, aquela ovelha que parou de pregar o Evangelho, aquela ovelha que parou de servir ao Senhor. Nós estamos atrás dessa ovelha e trazer novamente para o pasto. Quando ela chega dentro da comunidade cristã no Brasil, ela vê irmãs de um lado, irmãos de outro, as irmãs com o véu, mesmo nós sabendo que véu não é mandamento de Jesus Cristo, mas é uma forma que o apóstolo Paulo doutrinou uma igreja na cidade de Corintos, sabendo que Tiatira, Sardom, Galas, nenhuma delas utilizaram véu. Mas véu na nossa igreja não é doutrina, não é mandamento. Véu é nós consideramos o véu como sinal de poderio por causa dos anjos colocados à cabeça das irmãs, porém nós sabemos que o véu não tem nada a ver com salvação. Salvação é salvação. Também quando essa pessoa chega já reciclada e vê a orquestra no meio, os irmãos tocando, o lado das irmãs, a organista e também as musicistas que podem tocar sax, violino, trompete, flauta, esse tipo de instrumento elas podem tocar do lado delas. Os irmãos do lado dos irmãos também, todos esses instrumentos. Lá na frente o cenário escrito em nome do Senhor Jesus, a tribuna escrito também em nome do Senhor Jesus, o irmão figurindo ali, dizendo Deus seja louvado, todo mundo se levanta, iniciamos esse santo culto de louvor a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, todos dizem amém. Quem sente pode chamar o primeiro hino, é cantado todos juntos, depois senta, vem para o segundo hino, terceiro hino, oração de joelho, todos dobrando o joelho, levanta, canta-se mais um hino, vai à liberdade dos santos testemunhos, irmãos testemunham, glorificam a Deus, terminou, vem a parte de mais um hino, a leitura de algum tópico, a leitura de algum assunto concernente a batismo, lista e diverso, vem a palavra, ouvimos a palavra como a boca de Deus, cremos na Bíblia inteira, como a infalível palavra de Deus, que ela não contém a palavra, nós cremos que ela é a palavra de Deus, terminou a palavra, dobramos o joelho, em agradecimento, levanta todos de pé, finalizando com o último hino, e a benção apostólica, encerrando com a santa paz de Deus, permaneça o nosso coração para sempre, a saudação com o ósculo santo, como está em Romanos 16,16, a igreja de Cristo, saúda com o santo ósculo da caridade, nos despedimos, e vamos embora, essa pessoa que participou deste culto, ela se sente novamente no local dela, no local da igreja que o pai dela levou, que a mãe dela levou, que a vida toda ela foi, que ela desde criança ia nas reuniões de jovens e menores, é uma igreja que não tem pedição de dinheiro, não tem dízimo, não passa, salva, fala totalmente o assunto do evangelho, queremos colocar Cristo em primeiro local, Cristo em centro das coisas, então, estamos também tirando todo tipo de heresias, de dentro da nossa igreja, da nossa irmandade, como dizer que a graça de Deus, é a nossa igreja, jamais, nós pregamos que a graça é o favor imerecível, nós não merecíamos esse favor, mas Cristo nos favoreceu, dando-nos o direito da vida eterna, também não pregamos um batismo salvívico, que somente a nossa igreja faz o batismo, para as pessoas, é, entrar no céu, então, se você é da Assembleia, Deus é amor, ou outras, tem que vir e rebatizar, não pregamos prática de rebatismo, é, conseguimos entender, que o batismo nas águas, por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi sim, batizado, então, não praticamos rebatismo, nossa igreja batiza, em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também, normal, é, não pregamos o uso e costumes, pregamos evangelho, pregamos que a pessoa, não tem que mudar de fora, para dentro, mas tem que mudar de dentro, para fora, bom, isso é algumas práticas, que nós pregamos, que nós pregamos, outro ponto, nós somos a favor, também, a direita, é, de estudo da palavra, estudo bíblico, para conhecer a palavra, conhecer o evangelho, conhecer, a Bíblia, ao todo, irmãos, essas são as minhas palavras, depois, os irmãos se inscrevam no canal, vai observando, tudo o que está sendo falado, vai vendo, todo o trabalho, e se os irmãos tiverem interesse, chama no WhatsApp, 0 operadora 11 9 3 4 9 4 23 6 4, o número do meu WhatsApp, irmão Isaías, de Francisco Morato, ancião, 0 operadora 11 9 3 4 9 4 23 6 4, o irmão Lorival, um dos anciões mais antigos, está publicando, Deus abençoe o irmão Lorival, por estar fazendo, este ótimo trabalho, a paz de Deus, a todos, e a paz do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo.